Escolhe o bandido, que tu vai sentar primeiro Chegou na revoada, atrapado o príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe É só bandido malvadão, iludindo as meninas É só bandido malvadão, iludindo as meninas Chegou na revoada, atrapado o príncipe Chegou na revoada, atrapado o príncipe É só bandido malvadão, iludindo as meninas É só bandido rosto, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me bota, bota, que fode, fode, gostoso Zapos andam para deixar depois Estão, pois, fode, fode, gostoso E me bota, 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 boi Chegou na revoada, atrapado príncipe, chegou na revoada, atrapado príncipe, é só bandido malradão, iludindo as meninas, só bandido malradão, iludindo as meninas. Chegou na revoada, atrapado príncipe, chegou na revoada, atrapado príncipe, é só bandido malradão, iludindo as meninas, só bandido malradão, iludindo as meninas. Bandido rosposo, essa tropa tá demais, vou ter que escolher em qual eu quero ser da luz, unidunitê, unidunitê, hoje o bandido escolhe tudo. Androtho 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 Don't say goodbye Once again One more Nine, 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 no make it right Don't say goodbye Don't say goodbye Stay one more line Don't make it right Don't say goodbye